A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, será sediada em Belém do Pará, em novembro do ano que vem. A Cúpula dos Chefes de Estado, que deve reunir cerca de 150 líderes mundiais, dará início ao evento. Para receber o evento internacional de esporte, o Brasil investe em obras de infraestrutura e iniciativas para incentivar o turismo. Também está sendo planejado um esquema especial de segurança para os participantes da COP30 e para os chefes de Estado e governo que visitarão Belém. E para falarmos sobre os preparativos para a Conferência do Clima, recebemos hoje ao vivo na Voz do Brasil o secretário extraordinário para a COP30, Walter Correia. Boa noite, secretário. Bem-vindo. Boa noite, Luciano. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que estão nos ouvindo aqui hoje pela Voz do Brasil. É um prazer estar aqui para falar um pouquinho sobre infraestrutura para receber esse grande evento, esse evento tão importante em Belém. Então, vamos lá. Vamos começar falando de infraestrutura, né? O investimento do governo federal por meio do novo PAC vai chegar a quase 5 bilhões de reais para essa área. Quais são os tipos de obras que estão sendo executadas? Na verdade, são investimentos feitos pela Itaipu, pelo BNDES, pelo governo de Estado e governo municipal. São vários tipos de frentes de atuação, porque eu costumo dizer que, como é o maior evento da ONU hoje no mundo, não seria qualquer cidade no Brasil que conseguiria receber essa conferência sem ter que fazer grandes investimentos em infraestrutura. E Belém não é diferente. Então, como foi dito aqui, são 5 bilhões de reais até o momento de investimento em vários tipos de obras de infraestrutura, obras de drenagem, obras de melhoria da cidade, que ficaram vários legados para a cidade, tanto do ponto de vista da estrutura mesmo da cidade, quanto de alavancagem do turismo, não só para Belém, mas para toda a região amazônica. E esse tipo de investimento em obras costuma gerar também bastante emprego diretamente nelas, né? Vocês têm uma estimativa sobre isso, secretário? Tem uma estimativa que deve gerar até a COP pelo menos em torno de 20 mil novos empregos, tanto direto quanto indireto, tanto nessas obras de infraestrutura, quanto na área de turismo, nas outras áreas, que deve potencializar bastante. Pois é, o governo federal também está trabalhando em parceria com o setor do turismo para esse evento. Qual é o planejamento para a hospedagem, por exemplo? Belém tem como instalar tantas pessoas? Como eu disse, dificilmente você teria uma cidade que poderia comportar tantas pessoas. Nós estamos esperando algo em torno de 100 mil pessoas por um período longo, né? De 15 a 20 dias na cidade. A Belém está recebendo agora, nesse final de semana, o Sírio de Nazaré, que é em torno de um milhão e meio de pessoas, mas são poucos dias, são dois dias, e as pessoas... nunca houve nenhum tipo de colapso na cidade, em termos de abastecimento de água, de alimentação, mas é óbvio, quando você fica com um número tão grande por tanto tempo, você precisa ir com o nível de pessoas que vêm do mundo inteiro, das delegações que vêm, como foi dito já aqui também, são cerca de 150 chefes de Estado, que permanecerão por pelo menos dois dias, com todas as suas staffs, suas comitivas, e estão esperando algo em torno de 50 mil delegações, delegados, para ficar todo esse período em negociação, em novas propostas, em novos acordos, né? Para melhoria do ambiente, do clima no planeta. Então, obviamente que o atual sistema de hospedagem não seria suficiente. Então, nós temos aí uma demanda muito forte por hotéis de cinco estrelas, né? De apartamentos para cinco e quatro estrelas, basicamente. Mas já temos dois novos hotéis sendo construídos, né? Que devem gerar, no mínimo, aí, 500 a 600 leitos. Estão sendo feitas retrofitagem em vários hotéis, através de um fundo de turismo, que é do Fungetour, né? Que é do Ministério do Turismo. São mais de quase 150 milhões de reais já investidos investidos nessa melhoria desses hotéis, que vai fazer uma série de reformas, de troca de enxovais nos quartos, de troca de ar-condicionado, de melhoria de uma forma mais geral. Fora, 500 novos apartamentos que serão feitos de modulares, que depois vai ficar delegado para o governo do estado para servir de área administrativa, mas serão mais 500 apartamentos, também no padrão cinco estrelas. E dois navios cruzeiros que nós estamos já planejados já para trazê-los. Estamos finalizando agora o processo de licitação da dragagem do rio, que vai permitir dois grandes navios, que devem trazer em torno de 4 mil, 4.500, até 5 mil novos leitos, dependendo do porte do navio que vai ser selecionado para entrar. Agora, secretário, quando o senhor dá essa noção, né? De demanda por hotelaria, né? E pela cidade, a gente imagina também que vai ter uma demanda maior por voos para Belém. Não só desses turistas que tendem a chegar e querer se direcionar também para outras cidades depois, mas também a própria demanda interna de deslocamento de brasileiros para Belém durante esse período. Como é que está a negociação para aumento de voos? Então, nós estamos em plena reforma do aeroporto da área civil. Está certo que a concessionária já tinha os planos, já tinha no contrato de concessão de fazer a reforma no aeroporto, já está em plena reforma. E na base aérea, nós estamos investindo bastante, ele para aumentar a capacidade de recepção dos chefes de Estado. Estamos ampliando para três áreas VIP, praticamente quadruplicando a capacidade de receber as aeronaves de maiores portes, inclusive. Estamos reforçando as pistas para receber grandes aeronaves dos maiores países, mas também o aeroporto junto com a malha de voo que vai ser ampliada. Já estamos discutindo com todas as empresas aéreas para aumentar essa malha que estão concentradas na parte da manhã e na parte da tarde, final da tarde e noite. Então, vamos ter voos o dia inteiro. Isso tudo já está no planejamento, já tem um plano operacional para isso. Em relação à segurança, secretário de segurança em Belém, existe um plano de desenvolvimento, considerando aí que a gente vai receber autoridades, presidentes, ministros? Nós acabamos a sexta oficina com todos os órgãos de segurança do país, tanto do ponto de vista de segurança pública do governo, do Estado, quanto da segurança civil da Prefeitura, mas também com as forças armadas aqui do país, com o Exército, Marinha, Aeronáutica, com o Ministério da Justiça, com a Polícia Rodoviária, a Polícia Federal. Nós temos a ABIN, GSI, todas que fizeram parte dessas oficinas para tirar uma matriz de responsabilidade para cada uma delas, para vários pontos diferenciados de segurança. Segurança de chefe de Estado, segurança da população, segurança dos pontos críticos da cidade, como água, abastecimento, eletricidade, etc. A segurança marítima para os navios e para a área do porto. Então, tudo isso já foi tirado, o planejamento estratégico para isso, a matriz de responsabilidade, e agora passamos a uma nova fase, que é fazer o plano tático-operacional de cada uma dessas forças. Então, está muito bem alinhado, com a matriz bem equacionada. Muito bem, nós conversamos com o secretário extraordinário para a COP30, Walter Correia. Secretário, muito obrigada pela sua participação aqui na Voz do Brasil. Imagina, foi um grande prazer podermos atualizar as informações ao longo do tempo. Aqui estou à disposição. Com certeza, estaremos esperando.